Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. E é na certeza da presença do Senhor, na sua palavra, que eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em Tiago 4, do versículo 3 a 17, vai falar assim para nós. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, Pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizer-lhes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Mas agora, vós vos jactais das vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje é uma palavra de advertência. Uma palavra que vem ao nosso encontro e vai nos questionar, que tempo eu tenho nessa vida? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você tem? Como que nós temos assim, a maneira de agir diante do mundo, da nossa vida aqui na Terra? Nós trabalhamos, nós sonhamos, nós vivemos como se nós nunca fôssemos partir desse mundo. E hoje a palavra de Deus vai perguntar para nós quanto tempo nós temos. Se a gente sabe o momento que nós vamos morrer, por que a gente é tão, digamos assim, sabedor e queremos ser sabedor do tempo, do nosso tempo aqui na Terra? e programamos tantas coisas e nós não entregamos a Deus o nosso dia a dia, não entregamos a Deus a nossa vida diariamente, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Quanto tempo nós temos para fazer o que sonhamos? Quanto tempo temos para cuidar das pessoas que amamos? Quanto tempo temos para adquirir os nossos bens? Nós não sabemos. Sabe, a palavra de Deus hoje vem chamar a atenção para que nós possamos olhar para a nossa vida e principalmente entender uma coisa, a nossa maior preocupação precisa ser a nossa salvação. A nossa maior preocupação aqui na Terra precisa ser buscar o céu. A nossa maior preocupação aqui na Terra precisa entregar a nossa vida e entender que se nós começarmos o céu aqui na Terra, um dia nós faremos com Jesus a nossa Páscoa, nós faremos o nosso momento de ir ao encontro do Senhor, nós faremos o momento que Ele já preparou para nós, o ir ao lugar que Ele já tem preparado para nós. Hoje essa palavra vem falar para nós isso, nós não entregamos, nós já fizemos os nossos planos como se nós fôssemos donos da nossa vida e nós não colocamos se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se Deus estiver comigo, se é permissão do Senhor ou não. Meus irmãos, como é importante isso e como é bom a gente saber que nós temos esse Deus que quer ouvir de nós todos os dias, olha, eu estou com você e se eu quiser, hoje você vai, se eu quiser, hoje você fica. Por isso a importância de todos os dias nós colocarmos a nossa vida, todo o nosso ser na presença de Deus. Não sermos essas pessoas que se acham donos do mundo, acham donos da sua vida, nós não somos donos da nossa vida. Nós não comandamos. A morte, ela é algo que vai ser para todos. Nós não ficaremos eternamente aqui, mas nós temos que entender que é uma passagem. Nós passamos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu estarei. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, tudo aquilo que eu busco para mim, tudo aquilo que eu sonho para mim, eu tenho que depositar nas mãos de Deus. Esse é o aprendizado da palavra de hoje. Eu aprender a depositar nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor tem. E o tempo é dele, não é meu. Então, assim, estar preparado para esse encontro do Senhor, realmente, nem todos estamos. Porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos pequenos, porque temos as nossas lutas diárias. Mas entregar e confiar ao Senhor a nossa vida é essencial. Feliz daquele que pode fazer o bem e faz o bem. Feliz daquele que pode amar hoje e ama. Feliz daquele que pode perdoar hoje e perdoa. Feliz daquele que se alegra, mesmo com as coisas que não aceita, mesmo com as coisas que está difícil, mesmo com as lutas diárias, mas está em paz no Senhor. Porque se Deus o chamar, aquele dia, aquele momento, aquela hora, será o momento que estaremos preparados. É assim que nós precisamos entender, adentrar no coração de Deus todos os dias e entregar a nossa vida. Nós acordamos, mas nós sabemos se nós vamos passar o nosso dia e se nós teremos o nosso novo dia no amanhã. Então cada dia nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor e entender que se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, nós estaremos. Que o Espírito Santo possa colocar isso no nosso coração no dia de hoje. Que nós precisamos buscar esse Deus e viver com Ele e para Ele todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.